Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Aqui tá chovendo, né? E tá fresco, não tá quente não. Como falaram que ia ter aquele calorão, aqui em Santos não veio aquele calorão. Então vamos lá, gente. Eu vou ensinar pra vocês a fazer hoje uma pergunta que foi até uma aluna, que ela até mostrou foto e tal, e ela tava tendo dificuldade pra fazer a saia de panos, ou saia de gomos, ou saia de folhas. Então essa saia teve vários nomes durante a história dela, certo? É, saia de pano, que é um nome em inglês que significa painel, né? Saia de painel. Ou saia de panos, né? Que lá nos anos 70, né? As pessoas não falavam tecido, falavam pano, vou comprar pano pra fazer roupa, então era uma saia de pano. E saia de gomos, né? Porque elas são vários gomos, né? Ou saia de folhas, que também são várias folhas, né? Então assim, o nome vai variar de acordo com a região. É um modelo de saia mais fácil que tem de fazer, eu não sei por que que eu ainda não ensinei. Até eu acho que é porque eu esqueci desse modelo, né? Eu devia já ter ensinado, porque ela é muito fácil. Qualquer pessoa que não sabe costurar, consegue fazer essa saia aqui, tá? Que não sabe costurar, oh, perdão, tem que saber costurar. Que não sabe modelar, consegue fazer essa saia aqui, porque ela é muito facinha. Então assim, a quantidade de gomos varia. Você pode fazer como essa, essa daqui é uma saia de oito gomos, ó. Um, dois, três, quatro e quatro atrás, certo? Então dá oito gomos. Você pode fazer uma saia de seis gomos, você pode fazer uma saia de dez gomos, doze gomos, quatorze gomos, sempre números pares. Porque se você pôr número ímpar, em algum lugar vai ficar torcido, ou seja, vai ter costura de um lado e do outro não vai ter, né? E fica feio, vai ter costura aqui no centro e no outro lado não vai ter. Então vai ficar meio disforme, então nunca número ímpar, sempre dividir por números pares. E você pode fazer quantas você quiser. Ótima pra aproveitar retalhos, vamos supor que você tem lá um monte de faixa de tecido, né? Então você faz essa saia que você aproveita retalhos, tá? Que é o que eu vou ensinar. E ela é muito simples, a costura dela eu não gravei, porque quando eu tava costurando essa sainha aqui, a minha bateria, a minha câmera tava sem a bateria, a bateria tava descarregada, então eu não consegui gravar, tá? Mas ela é fácil de você costurar, porque é só emendar os paninhos aqui, né? Aí você vai pregar o zíper, eu não preguei zíper porque é uma miniatura, né? Não preguei zíper, deixa eu tirar aqui. Costurou lá, ó, costurou aqui tudo, ó. Costurou aqui, emendou, né? Emendou, fez o cozinho, o cozinho reto, o cozinho de 3, 4 centímetros, entretela o cozinho pra não enrolar e você tem a sua saia, né, de gomos. Dá a forma mais fácil de fazer. Então vamos lá, eu tô falando demais, vamos fazer, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Vamos fazer os moldes. Vou fazer a de 6, de 8, de 12 e 24 gomos. Então vamos lá, meninos e meninas, fazer a sainha. Eu vou fazer miniatura, tá? Metade das medidas pra que a câmera pegue o molde todo, tá? Então eu vou usar uma régua comum e vou usar as medidas de meia escala, né? Então vamos lá. Saia de gomos, ou saia panos, ou saia de folhas, ou saia de painel, né? Que seria em inglês, né? Painel, é, painel, né? Então tem vários nomes. Saia é 6 panos, 12 panos, 8 panos, então tem várias classificações. Ou fala saia, você vai encontrar em alguns lugares falando, saia 6 folhas, 8 folhas, 12 folhas. Ou saia de gomos, né? Lá nos anos 70, 80, a gente só falava saia de gomos. Depois veio saia de folhas. Depois, e algumas pessoas em alguns lugares falam saia de panos. Então, né, o nome, tem diversos nomes pra classificar a mesma saia. É uma saia com recortes. Ela é boa pra aproveitar retalhos, né? Então, por exemplo, nesse modelinho aqui, ó, que tá nessa foto. Eu vou pôr aqui. Espero que vocês enxerguem direitinho. Esse modelo dessa foto aqui, ó, usou várias estampas diferentes. Esse daqui usou a mesma estampa. Essa aqui é uma saia de 8 folhas. Essa aqui é uma saia de, é, 12 folhas. Essa daqui é uma saia de 24 folhas longa. Deixa eu ver se dá pra vocês enxergarem. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Pra vocês enxergarem aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou mostrar os recortes. Então, isso daqui, pra aproveitar tiras, você tem um monte de tiras compridas, né? Você consegue, deixa que elas estejam todas no fio. Não é uma saia pra se cortar de qualquer jeito. Você não pode, porque tem 24 folhas, né? 24 folhas só fica bem quando a saia é longa, né? Porque senão fica aquele monte de costurinha aqui. Não que não fique bem, né? Mas ela não vai, assim, dar aquele, ah, nossa, up, né? Então, é bom pra aproveitar várias tirinhas. Aí, você tem aqui uma saia, é, 12 gomos, essa daqui, né? Que tem aqui nessa aqui, aqui, 12 gomos. Que foi feito com vários tecidos diferentes, né? Essa daqui também é uma saia de 8 gomos. Então, os gomos são os recortes, né? Ou seja, os recortes verticais, tá? Então, ela é uma saia ótima pra aproveitar. Ela pode ter mais ou menos roda, depende do que você quer, tá? Do jeitinho que você quer. Então, o importante é seguir o fio. O importante é colocar também, não só a medida da cintura, como a folga de vestibilidade pra você poder, é, servir no corpo, né? Não ficar faltando tecido. Então, vamos lá, olha. Ela é bem simples de fazer. É um molde, assim, muito simples. Não é uma coisa, assim, qualquer uma de vocês vai conseguir fazer esse molde sem dificuldade nenhuma. Então, por exemplo, eu vou usar como referência a cintura tamanho 72, tá? Tô usando aqui ficticiamente. É um entre o 36 e o 38. Então, eu vou usar aqui 72. Se eu quero uma saia de seis gomos, ou seja, que ela tenha seis panos, então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 72 e vou dividir por seis. Então, vai dar aqui, vou colocar outra caneta aqui, vai dar 12 centímetros, certo? Vai dar 12. Aí, esses 12, eu tenho que acrescentar a eles a folga de vestibilidade, pra saia não agarrar no corpo e você não conseguir vestir. Então, para a folga de vestibilidade que eu vou aplicar aqui, é de... é, folga de vestibilidade não é margem de costura, tá? Margem de costura, você tem que acrescentar depois. Eu ensino. Então, é quatro centímetros. Se eu dividir quatro centímetros por seis, quatro dividido por seis, vai dar zero... Perdão. Quatro dividido por seis. Vai dar 0,6. Então, aqui eu vou pôr, assim, mais 0,75. Se eu... vou colocar esse valor, tá? Pra arredondar, porque aí o 0,75 é quando você pega aqui na fita métrica, ó, o 0,75 é antes de chegar no um, aqui nesse pontinho, tá? Aí, oito gomos. Eu pego 72, divido por oito. Porque eu quero oito gomos. Vai dar nove, né? E eu vou colocar mais zero e meio. Porque se eu multiplicar zero e meio por oito, vai dar quatro, certo? 0,5 vezes oito, vai dar os quatro centímetros que eu quero de folga, né? De doze gomos, eu vou dividir a cintura de 72, eu vou dividir por doze. Vai dar seis. E eu vou acrescentar 0,25 de folga de vestibilidade. Que é a metade de meio centímetro. Aqui na régua, meio centímetro é a metade, tá? Então, eu pego, por quê? Porque 0,25 vezes doze vai dar três centímetros. Vai dar até um pouquinho menos. Mas se eu pôr um pouquinho, né? Três centímetros já tá bom também de folga. Se eu pôr um pouquinho a mais aqui, eu vou dar uma medida que eu não vou conseguir achar na régua. Então, põe 0,25. Aí, de vinte e quatro gomos, né? Cheio de tirinha. Porque vinte e quatro gomos dá muita tirinha, gente. Muita tirinha. Dividido por, né, 72 dividido, dividido por vinte e quatro. Vai dar três centímetros. Aí, eu vou acrescentar se eu quero, né? Quatro dividido por vinte e quatro vai dar 0,16. Mais 0,16. Ou seja, mais um tiquinho. 0,16, gente, é dois... Não chega nem a dois tracinhos aqui da régua. Que é os dois primeiros tracinhos pequenininhos a mais só. Quer dizer, quase nada, né? É um quase nadinha, né? Porque ela é muito coisa. Porque o que eu preciso é, né? Cês entenderam até aqui? Então, assim, olha. Eu vou pegar a medida da cintura e vou dividir por quantos gomos eu quero. E vou acrescentar um tiquinho que é pra folga de vestibilidade. Certo? É só isso. Então, o que que foi aqui? Esses doze mais, né? Aqui ficou quanto, né? Aqui, nos seis gomos, ficou doze vírgula setenta e cinco. Aqui ficou nove e meio. Aqui ficou seis e vinte e cinco. Aqui ficou três vírgula dezesseis, né? Centímetros. Você pode arredondar aqui pra treze, aqui pra seis e meio, né? Aqui pra três e vinte e cinco. Outra, né? De qualquer forma. Mas se você arredonda pra mais, você vai ter folga a mais. Você pode arredondar pra menos. Pôr doze e meio, não vai dar quatro. Vai dar aí uns três centímetros, né? Menos um pouquinho. Aqui você pode arredondar, né? Seis, você tem que pôr um pouquinho a mais. Porque se você já deu seis, tem que ser... Você pode arredondar pra seis e meio, né? E ficar um pouquinho a mais. Mas ela tem que ter um pouquinho de folga. Você tem que pôr um pouquinho a mais. Que é pra poder dar a folga necessária pra você, como eu já falei pra você, vestir a saia. Porque senão ela não vai ficar agarrada na cintura e você não vai conseguir vestir. Depois você pode até ajustar um pouquinho, se achar que precisa, tá? Mas vamos lá. É uma saia pra cos reto, tá? O cos pra essa saia é sempre reto. Um cos de quatro centímetros de largura, três centímetros de largura, tá? Então, vamos lá. Primeira saia. Eu vou começar fazendo a saia de seis gombos. Deixa eu fazer com caneta preta. Se a caneta tiver boa, né? Eu vou colocar aqui um comprimento de vinte e cinco centímetros. Lógico, seria, vamos pôr cinquenta centímetros. Dá até acima do joelho pra maioria das mulheres, né? Mas, é, então seria seis, é doze e setenta e cinco. Como eu vou, é, a de seis gombos seria doze e setenta e cinco. Como eu tô trabalhando com meia escala, eu vou trabalhar com a metade dessa medida. Lógico, você vai colocar aqui doze e setenta e cinco, tá? Você vai colocar os doze e setenta e cinco. Fiz isso daqui, eu fechei o retângulo. Agora, a mesma medida que eu coloquei aqui, eu vou colocar na barra. Então, se eu coloquei aqui doze e setenta e cinco, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Você vai fazer a mesma coisa. Aí, o que que você vai fazer? Se você colocou aqui, ó, cinquenta centímetros, você vai vir com a régua, encostar nesse ponto e vir até quase chegar lá. E colocar essa medida que você pôs. E vai lá. Essa medida de comprimento aqui. A mesma coisa, você vai fazer aqui. Lá naquele pontinho. Fiz. Aí, ficou. Tá vendo que ele ficou meio longe? Lógico, porque a linha é inclinada, né? Aí, você pega e você vai acertar a barra. Você vai pegar uma régua curva, né? E vai a mesma régua, você vira de um lado e do outro, né? Régua, régua curva ou faz a mão. Aí, você tem a tua saia. Seis gomos. Você vai cortar seis gomos igual a esse. Seis iguais, seis partes iguais a essa. Lógico, você vai acrescentar margem de costura, margem pra barra, margem pra pregar lá, né? Um centímetro em volta tudo. Aqui, um centímetro e meio, né? E você vai cortar todas as partes iguais. As partes vão ficar assim e você vai cortar todas as partes que você precisa. Pera aí, eu tenho uma de seis gomos aqui. Ó, essa aqui é de seis gomos, né? Você vai cortar as partes, você vai cortar no tecido, né? E você depois é só costurar em volta tudo e pôr o costo. Não tem coisa mais fácil de fazer do que essa sainha aqui. Então, a saia seis gomos tá aqui. A margem de costura, se eu já colocar. Então, eu vou supor que você vai colocar, você vai colocar um centímetro em volta tudo. Um centímetro em volta tudo pra você costurar. Na cintura também um centímetro. Você vai lacear, mas a cintura ficou reta, não vai ficar reta. Não vai. Quando você cortar, você vai ver e aqui um e meio. Pra barra, certo? Colocou margem, a de seis gomos tá pronta. Vamos fazer todas as outras aqui? Pra, agora vamos a de oito gomos. Então, pra oito gomos, quanto que deu a nossa conta? Deu nove e meio, né? E como eu tô trabalhando, já somando com a folga de vestibilidade. Como eu tô trabalhando com... Como é que fala? Medida em escala, vai dar quatro e setenta e cinco. Deixa eu ver se é isso mesmo. É quatro e setenta e cinco. Então, eu vou pegar fazer o mesmo comprimento aqui. Né? Vou colocar aqui os meus nove e meio. Né? Que no meu caso, eu tô pondo menos, né? Vou colocar menos. E essa mesma medida... Gente, não tem segredo. A mesma medida que eu pus aqui, eu ponho pra lá e pra cá, certo? Mesmo a medida. Eu ponho pra lá e eu ponho pra cá. Vou fazer a mesma coisa. Aqui deu vinte e cinco, eu venho lá, vai ter que dar, assim, cinquenta centímetros. Aqui também tem que estar. Se você for fazer saia longa... Ah, eu quero a saia comprida lá no pé. Aí, aqui, ó. Eu vou fazer aquela curvinha que eu falei pra você. Ó. Tá vendo? Tem que fazer a curvinha. Então, essa daqui foi oito gomos. Né? Oito gomos. Vai pôr a margem do mesmo jeito. Ó. Então, vamos supor um centímetro do mesmo jeito. Você vai fazer a margem de costura, um centímetro do mesmo jeito. Se você quer fazer longa, o que que você vai fazer? Aqui, eu tô pondo, assim, de cada lado, o evazê da saia, eu tô pondo a mesma largura que eu pus no meu bom. Se você quer fazer longa, você põe o dobro. O dobro. Se aqui, vamos supor, foi nove e meio, nove com nove da dezoito, dá dezenove centímetros. Vai pôr dezenove centímetros de cada lado. Ou até mais. Você pode pôr, assim, precisa ser exatamente o dobro, exatamente o triplo, né? Ou exatamente o quadruplo. Não. Quanto mais você abrir, se você quiser pôr três vezes na saia longa, três vezes a medida da largura do teu retângulo, você pode colocar que vai ficar mais rodada. Vai ficar mais, digamos assim, com... mais rodada, né? Eu ia falar mais bonita, mas cada um gosta de um jeito, né? Tem pessoas que vão gostar dela mais rodada e outras pessoas dela menos rodada, né? Então, depende muito de cada um. Agora, vamos à saia doze gomes. Eu vou fazer as duas aqui ao lado da outra, porque, né, acabou meu papel aqui. Então, essa saia de doze gomes deu seis e vinte e cinco, né? Que a gente... eu fiz a divisão lá. Vou fazer aqui o mesmo, né? Vou pôr os vinte e cinco... os... como se fosse cinquenta centímetros aqui, né? Aí, aqui já vai ser... eu vou dividir na metade. Então, vai ser três e um pouquinho pra frente. Três e um pouquinho pra frente, né? Seria seis e vinte e cinco. Seis e vinte e cinco na régua é seis e metade do meio aqui. Aí, eu vou colocar esse mesmo... né? Coisa pra lá. E o mesmo pra cá. E vou fazer aquela mesma coisa. Vinte e cinco aqui, né? O mesmo comprimento ali eu vou pôr aqui. Vou colocar... tá enxergando? Tá. Ai, que susto. Achei que não estivesse enxergando. E aqui, eu tenho a saia... De doze gomes. Aí, você vai perguntar assim... Sempre tem essas perguntas. Ai, e se eu quiser pôr onze gomes? E se eu quiser pôr sete gomes? Pode. Mas é bom os números pares para que o centro da sua saia, o meio da sua saia, assim, ao meio da sua saia, fica uma costura certinha. Se você põe número ímpar, não tem como isso daqui. Vai ficar torto. Não vai ficar proporcional. Porque a saia, ela tem que ficar, assim, proporcional, assim, os riscos. Você entendeu? Tem que ser tudo proporcionalzinho. Porque senão, ela fica feia. Vocês entenderam? No centro da tua saia, da frente, tem que ter uma costura. Tem que ter uma linha. Ó. Ó. Uma linha no centro da frente, assim como no centro das costas. Por isso, números pares. Eu posso pôr dez. Posso? Posso pôr dez. Desde que você coincida, depois, que no centro da sua saia tem uma costura. E no centro das costas também, ó. No centro das costas. Você vai pôr um zíperzinho e um botãozinho, né? Sei lá. Né? Tô falando zíper, mas pode ser tudo botãozinho. Pode ser três botãozinhos aqui, né? O gosto do freguês, como se diz. Então, por isso, sempre números pares, tá? Então, agora, vamos lá de vinte e quatro gomos. De vinte e quatro gomos, deu três e dezesseis. Então, no meu caso aqui, seria um e meio, um e quase... Um pouquinho mais de um e meio aqui. Quase nada de um e meio aqui. Vou pôr o mesmo comprimento. Aí, você vai falar assim, ah, mas você tá pondo menos roda em cada um, vai ficar menos roda? Não, não tô pondo menos roda. Porque se eu fizer a proporção, a roda aqui, eu tô pondo tudo igual. Opa, aqui. Aí... Aí, ali mesmo. Aí, eu vou pôr aqueles mesmos comprimentos que eu pus. Se eu pus cinquenta, ou se é sessenta centímetros, ou se é, né, quarenta e cinco centímetros. Não importa, certo? Você vai fazer a mesma coisa. Então, aqui, doze gomos, e aqui, vinte e quatro gomos. Né? Então, vai, né, alterando aqui. Você vai fazer as mesmas coisas. Colocar a sua margenzinha de costura. Só a título de curiosidade, sabe essa régua? A régua não tem esses risquinhos menores aqui? Essa largura desses risquinhos é exatamente meio centímetro. Então, se eu tenho uma régua transparente, eu alinhando esses risquinhos, eu tenho, né, meio centímetro aqui. Assim como a medida do tracinho maior até aqui tem exatamente um centímetro. Então, eu posso, se eu quero um centímetro, eu alinho. Não sei se vocês estão entendendo. Isso aqui eu tô só falando de curiosidade. Eu tenho mania de ficar. E teve uma aluna até que falou assim, ah, professor, às vezes você fala demais, aí mistura tudo na cabeça da gente. Então, assim, às vezes, informação demais, né, pra algumas pessoas não é bom. Então, eu preciso parar de ficar dando informação demais. Ficar explicando um monte de coisa que eu vou lembrando. Aí, as maias de costura, então, nós temos as nossas saias, certo? 24 gomos, 12 gomos, 8 gomos e 6 gomos. Então, vamos supor que você vai cortar no tecido. Pegando um tecido, que já era até uma blusa. Então, eu vou pegar a de 1, 2, 3, 4. Eu posso dobrar o tecido, sempre o fio. Vamos supor que aqui é a orelha, né? Ah, o fio do tecido. Isso que eu ia explicar. Então, vamos supor que eu tenho aqui... Cadê você? Vou pegar de 8 gomos. Então, aqui vamos supor que é a orelha do tecido. Eu não posso cortar assim, gente. Ah, eu vou aproveitar o tecido, eu vou cortar tudo assim. Não, 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 não pode. Então, eu tenho que alinhar o fio. O fio do tecido... Cadê o nosso aqui? Bota tudo lá. Fio do tecido. Cadê a caneta vermelha, ó? Fio do tecido é a linha reta. Fio do tecido. É a linha reta, tá? Aqui é o fio. Aqui é o fio. E aqui é o fio. O fio é sempre a linha reta, tá? Do monte. Então, esse aqui é o fio do tecido, ó. Fio do tecido. O fio do tecido, eu vou alinhar com a orelha. Então, eu pego... Como é que eu marco? Eu vou marcar aqui, ó. Deu seis... Vou pôr mais perto. Aqui, vamos supor. Deu cinco e meio centímetro aqui, tem que dar cinco e meio aqui também. Ah, não deu. Eu seguro aqui, ó. E eu vou levando o meu molde até chegar. Aqui, agora, eu tô no fio. Né? E o que eu posso fazer? Eu posso pegar o outro e colocar agora aqui. Assim. Cortar dessa forma. Certo? Eu posso cortar dessa forma aqui. Não sei se vocês estão entendendo. Aí, eu tenho que fazer o quê? Eu vou pegar lá na minha orelha, vim até aqui. Deu... Vou pôr aqui. Deu dezesseis. Aqui, tem que dar dezesseis. Certo? Ou seja, a distância entre a linha e aqui. Entre essa linha que é o meu fio até aqui. Tem que ser o mesmo. Aqui, 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 aqui. Certo? Então, eu posso cortar um contra o outro. Se o tecido não tiver estampa desenhada tudo por um lado só, eu posso fazer isso. Certo? Então, aqui, eu já tenho... Vou até arriscar aqui. Eu vou cortar pra vocês entenderem. Então, vamos supor que aqui, ó. Aqui já tá com margem, né? Esse aqui, né? Vamos supor que já tá com a margem de costura que eu pus. Aí, eu vou colocar aqui. Vocês vão entender. Aí, depois, eu vou cortar. Vou... Vou estragar esse tecido aqui. Porque esse tecido era uma blusa que eu tinha cortado. Até pra ensinar a costurar. Mas, como eu já tinha ensinado a costurar um vestido igual. Eu falei assim, ah, pra que que eu vou fazer a blusa, né? Eu já ensinei. Aí, ficou isso aqui. Não é meu tamanho. É um tamanho pequeno. Mas, como se diz, né? Vamos aproveitar aqui agora. Eu dobrei, ó. Aqui tem um, dois, três, quatro. Então, eu já tô... Tá dobrado em quatro. Tô pondo aqui tudo junto. Mas, não... Quando você for cortar, toma cuidado pra fazer isso. Porque, às vezes, você te sai do lugar e sai do fio, tá? Então, eu vou... Já vou cortar aqui pra vocês. Só que eu quero mostrar uma coisa. Que eu acho importante. Que se você tiver dúvida aí... Esse tipo de sai, ela é fácil de fazer, tá? Ela emendou, emendou, emendou. Viu como que o molde não é difícil? Né? Você pode até achar assim, ah, mas eu achei complicado esse negócio de colocar folga. É um tiquinho de folga que você vai pôr, que é pra roupa não ficar grudada. Porque, senão, depois ela não vai te servir, tá? Então, vamos lá, ó. Então, ficamos nossos gomos. Então, quando você for costurar, você vai costurar assim. Ó. Eu vou pondo aqui. Pra você entender que... Por que que eu fiz tudo retinho aqui. Esse aqui ficou menor, porque eu usei outro molde, né? Assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Ah, o problema é esse, gente. Sabe qual que é o problema? Deixa eu ver. Ah, não vai mais. Porque seu... A câmera não consegue girar mais. Sim. Você vai emendar todas as partes. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Mas cadê o outro? Tem algum aqui que tá com... Aqui tá com dois. Aqui. Então, você vai... Olha pra você ver como que já faz a curva. Olha que bonitinho. Por isso que não precisa fazer curva no molde. Olha como que já fez a curva. Não ficou legal? Aí, você emendou, emendou tudo, né? Aí, a sainha vai ficar... Como esse que eu mostrei pra vocês lá no começo. No meu manequim. Que é esse daqui eu costurei, ó. Tá vendo? Já costurei as partes. Fiz a bainha. E pôs um cozinho reto. Né? Aí, você põe o zíperzinho. É um cozinho reto, simples. Né? Faz toda a saia aqui. Depois, prega o zíperzinho. Depois, né? Fecha aqui. Prega o zíperzinho. E depois, pregou o cos. Tá pronta a sua saia, tá? De seis gols. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Que eu vou começar a fazer. Que eu acho que é uma ideia pra vocês, tá? Tô dando uma ideia. Quer fazer? Faz. Não quer? Não faz. Eu peguei, comprei folhas A3. Sabe essas folhas? Bloco. Bloco de folha A3. O que que é A3? É o dobro do tamanho do sulfite. Pode ser um caderno de desenho, gente. Não precisa ser desse tamanho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um caderno de transformações de molde. Né? Esse é o meu objetivo. Embora esse não seja uma transformação de molde. Então, eu comecei aqui com a saia de seis, oito, doze e vinte e quatro gols, né? Que eu não pus aqui. E vinte e quatro gols. Então, eu coloquei seis, oito, doze, vinte e quatro e as contas que eu tenho que fazer. Né? Até coloquei aqui a referência. E agora, eu vou, eu fiz os moldes, ó. Esse daqui é o, é, seis gols, oito gols, doze gols e a de vinte e quatro gols. E eu vou colar aqui. Não cabe tudo assim bonitinho, então eu vou fazer dessa forma, tá? Eu não vou colocar, posso até pôr assim, uma pra cima, outra pra trás, uma pra baixo, outra pra cima. Mas, né? Posso também fazer assim, mas não gostei. Eu preferi ficar assim. Não gosto nada que fica, que eu tenho que ficar virando o caderno depois. Então, eu vou simplesmente deixar elas aqui assim, ó. Vou pôr um durequinho e deixar ela solta. Então, esse aqui vai ser o meu caderno. Aqui. Eu vou pôr aqui. Pode colar com cola, né? Não tem. Eu tô com um durex porque eu quero, né? Vou deixar ele solto aqui assim. Porque aí eu sei, né? Aqui tá uma, o mostruário. Eu tô fazendo um caderno de mostruário. Eu tenho um monte desses cadernos aqui. Então, assim, eu sempre faço em meia escala. O que que é meia escala? Você pegar, fazer todas as contas que foram feitas. E depois divide por dois. Você tem meia escala. Você vai fazer o molde meia escala. Então, aqui tá o nosso primeiro, tá? Então, eu vou ficar aqui dando aula pra vocês. Eu vou fazer várias transformações, criar decotes, etc. Vou fazer várias aulas assim, tá? E vou colocando nesse caderno aqui. Então, ele vai ser um caderno de transformação de molde. Então, lembra que eu falei pra vocês? Eu comprei bloco de folha A3, que sai mais barato. Aí, eu peguei o papelão que vem no bloco e encapei. Encapei o de um lado e encapei o outro, né? Aí, eu fui lá na gráfica e pedi pra colocar o arame. Então, eu fiz o meu caderno, certo? Então, aqui, esse aqui, até papel de parede, né? Acho que é papel de parede, colante, é... Papel comum, capa, né? O gosto do freguês, né? Então, eu vou fazer isso daqui, o nosso caderno de transformação de molde, certo? Então, o primeiro aqui, a nossa primeira aula, tá aqui, tá? Eu vou intercalar. Essa semana, eu vou colocar esse. Talvez, na semana que vem, eu ponha a costura de alguma peça. Que tem já cortado das meninas do curso, que eu tô devendo, né? Tem a calça, tem vestido, tem, né? Então, eu preciso ir costurando aquilo que eu prometi. E, também, prometi essas transformações de molde aqui, que são complementos. Então, eu vou fazendo pra vocês, tá ok? Então, tchau, tchau pra vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula da semana que vem. Tchau!